Coisa do vida, do meu querer, o amor que eu preciso só vem de você Não me faça de bobo, preste atenção, faço tudo pra ganhar seu coração Coisa do vida, do meu querer, o amor que eu preciso só vem de você Não me faça de bobo, preste atenção, faço tudo pra ganhar seu coração Nosso amor, é uma história que começa e segue sempre assim Eu nasci porque você nasceu pra mim E a vida se completa quando estou junto a você Só eu sei te amar como ninguém jamais te amou Liana, preciso do seu corpo, vem pra cama Na madrugada, Liana Liana, preciso reacender essas chamas Não diz mais nada, nosso amor É uma história que começa e segue sempre assim Eu nasci porque você nasceu pra mim E a vida se completa quando estou junto a você Só eu sei te amar como ninguém jamais te amou Me ama, preciso do seu corpo, vem pra cama Na madrugada, me ama, preciso do seu corpo, vem pra cama Não diz mais nada É isso, gente